Olá pessoal, eu sou o Mario Black e hoje vou passar um treino para você que tem hernia de disco, para você que tem hernia de disco principalmente ali na lombar e simplesmente reclama porque não consegue ficar muito tempo em pé e tampouco muito tempo sentado. Para você que trabalha em pé ou que trabalha subindo escadas, para você que trabalha em escritório, esse exercício é super rápido e prático para você fazer. Se você sai, se você não trabalha em casa e vai para o seu trabalho, faça isso antes de você sair de casa, certo? Então são movimentos básicos, simples, você pode fazer a qualquer momento, quantas vezes você quiser que não vai interferir, é uma atividade que você vai poder fazer quantas vezes quiser e não vai prejudicar se você fizer a mais, vai sempre ajudar. Vamos lá, como você está com hernia de disco e sempre tem uma perna que dói mais que a outra, vamos fazer exercícios unilaterais, ou seja, uma perna por vez. São dois exercícios básicos, tá? O primeiro é esse, você sentando no sofá ou em uma cadeira, tá? Cruza uma perna aqui, pode se acomodar bem lá atrás, ó, esse pé retinho lá embaixo, você, ó, descansa aqui. Faz comigo, ó. Você vai ficar aqui entre 30 segundos e 1 minuto, tá? Você vai fazer esse vídeo juntamente comigo aí. Então, outra vez que você for trabalhar, clica nesse vídeo aí e deixa salvo aí esse vídeo para que você possa fazer, enquanto eu estou conversando aqui, é o tempo que vai dar para alongar. Então, esse momento aqui está alongando uma perna. Ah, mas eu sinto a dor na outra perna. Tem que fazer as duas, tá? Só que separadas, porque se você fizer as duas ao mesmo tempo, primeiro que você não consegue e segundo, todos os exercícios que você faz, os dois ao mesmo tempo, você não ajuda nenhuma nem outra, sempre é mais forte. Então, deu aqui esse tempo, eu vou cruzar a outra perna. Não se preocupa, gente, tem uma perna que é mais difícil que a outra, certo? Então, ó, você cruzou aqui, esse aqui está meio que assim, não está indo muito bem. Você fica aqui, mantém a pose e tenta relaxar aqui na frente, ó. Não é para ficar assim como eu sou aqui, não. Relaxa, tá? Faz um arco nas costas, não deixa as costas retas não, ó. Só relaxa na frente, tá? E fica parado. Esse exercício aqui é para você fazer antes de sair de casa ou antes de trabalhar, se você está trabalhando em casa, tá? E no final eu vou falar um exercício que você pode fazer durante o resto do dia, tá? Que você está trabalhando. Então, aí, ó, 30 segundos a 1 minuto só essa perna. Aí você vai para o chão, vai encostar em uma parede. Você vai fazer o quê, ó? Puxando uma perna, tá? Não é para colocar embaixo, com esse pé embaixo da perna, deixa do lado aqui, ó. E esse pé, puxa ele para trás, obrigatoriamente, ó, guarda os dedos lá na frente. Vai fazer 10 vezes, ó. 1, 2, 3. Não precisa voltar lá atrás da perna, não, ó. 4, 5, guarda os dedos lá na frente, ó. Fica guardado. 6, 7, 8, 9, e 10. Aí relaxa, vai fazer a outra perna agora, tá? Vai lá, ó. 1, 4, dedo na frente, 2, são 10 também, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. Aí você só vai deitar no chão, abraçar as duas pernas por baixo, cuidar para não bater a cabeça na parede, tá, ó. E fica aqui de 30 segundos a 1 minuto deitado aqui. Porque esse momento é um momento que vai relaxar completamente todos esses alongamentos que você fez aqui, certo? Então, ó, 30 segundos a 1 minuto nessa posição, você vai deitar de lado, vai para sentar de novo, tá? Eu vou explicar isso aqui, ó. Esses dois movimentos que você fez no sofá e lá no chão, você vai fazer antes de você trabalhar. Agora, se durante o seu trabalho você sentir aquela dor, se você tiver, poxa, a dor está voltando, tá? Ou sentado aí em pé, você senta e faz só isso daqui, tá? 30 segundos a 1 minuto. Isso aqui você pode fazer durante o dia inteiro, que não vai te prejudicar. E é totalmente ao contrário, se está tudo duro ali, ele vai ajudar a relaxar naquele momento, certo? Eu sou o Mário Black, profissional, trainer e quiropata. E estou aqui para ajudar cada um de vocês que tem essa dor no seate. Então, comenta aqui embaixo o que dói em você e o vídeo que eu vou estar fazendo aí para você também, certo? Deixa aquele like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, gente. Então, cuidem-se.